Vire sua sorte, olha lá, vem pra você, pra você, ó, 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 shuriken! Ah! Nossa, você toma! Ok? Ok. Vingança! Isso é por ter me batido na infância. Me bateu muito, eu apoiei muito. Toma! Você pareceu muito. Vire sua sorte. Erra, erra. Não! Chama! Vire sua sorte. Vamos, eu preciso me lanar, minha irmã. Nossa, eu errei. Errei, errei. É bom, feio. Vai, vire sua sorte. Tô me enxergando. Nossa, quase foi que eu cheguei. Aqui, ó, garotinha, eu vou te ensinar, ó. Vire sua sorte, ó, ó, ó. Vira sua sorte. Tô torcendo por você, amor. Calma, calma. Vire sua sorte. Peguei cinquentinha. Errei, você tá no meu tempo. Eu vou ensinar pra ela que de joguinho da garrafa vai tomar o pau, não. Vire sua sorte. Obrigado, Deus. Ó, garotinha, presta atenção, presta atenção. Vire sua sorte. Nossa, mano, eu tô chegando muito perto. Vai. Vire sua sorte, Erwin. Vire sua sorte. Nossa, boa, boa. Não, eu vou no dinheiro, que esse novo tá... Vire sua sorte. Gatinha, perigosa. Nossa, que dica. Você quer quebrar o gourmet? Pode escolher, eu deixo escolher. Eu vou fazer o gourmet, tá, gente? É com carinho, entendeu? Você abre aqui com carinho, pra não sujar o meu chão. Aí aqui... Já sujou tudo. Mas tudo bem. Isso é pra você nunca mexer comigo. Não se mexe com criança. Vire sua sorte. Nossa, boa, você acabou de ganhar nada. Vire sua sorte. Eu não quero que eu tenha o dinheiro. Nossa, ó, na moral. Ah, bem, você... Mas você... Na moral, Jesus. Bem, não é justo, sabe por quê? Porque você fica rodando o garrafo o dia inteiro. Vou fazer o quê? Só eu ganhei. Vire sua sorte. Não, Erwin. Você não tá nem tentando mais. Você já se rendeu. Vire sua sorte, ó. A força é essa. Você não tá calculando a hipoteca. Não, 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 não. A minha irmã não tá calculando a hipoterruza. Vire sua sorte aqui pra você, Neném. Creme. Vem mais vezes, Ebra. Eu tava com saudade de jogar com você. Eu tava com saudades. Tá bom. Por quê? Vê. Vê. Ok, venha, decide. Você sabe que você é uma das pessoas mais especiais. Fecha o olho. Isso, sou eu sendo brother. Não respira. Eu não tô ouvindo nada. Peguei ela, gente. Peguei. Cadê a Erwin? Cadê? Cadê a Erwin? Não dá pra ver ela. Eu não sei. Eu não tô ouvindo nada. Vai, respira. Respira. Vai. Não é pra ser. Não é pra ser. Vinagrinho pra minha irmã, porque ela sempre me fala que ela ama vinagre. Ah! Ah, meu Deus do céu. Ok, ó, gente. Shot de vinagre. Você enfrentou o titã errado hoje. Você não tá em life hack. Não é receita isso. Você não tá cozinhando um bolo. Ó, não vou encher tudo, hein? Você não tá cozinhando um bolo na air fryer. Manda bala. Você não falou que mata a bactéria? Isso sou eu te ajudando. Isso é o sucesso da bactéria. Tem o pelo do Antônio dentro. Não tem problema, é. Copo lavado, né? Porque a minha irmã tá de frescura. Não consegue admitir. Ó, que eu tô achichada. Senão, ó. Não limpou o chuveiro com vinagre? Vai limpar o seu intestino também. Senhor... Jesus é o Senhor, né? Jesus é o Senhor. Tudo. Tudo. Senão, ó. E... Nossa, que cheiro é. Ó, me vomita. Vire seu vinagre. Manda bala. Ela pegou a caixa, o elemento X. Será que é bom? Dê todo o dinheiro para o outro. Você tem dinheiro? Então você se deu bem, pô. O único que você acertou, se você é, você ia se dar mal. Vire sua sorte. Hoje eu tô com... Nossa! Não, vem. Você pode jogar na mesa agora. Nossa! Hoje eu dei surra. Tem que admitir. É quase. É quase. Deixa eu acertar uma, pelo menos. Deixa. Olha pra cara dela. Eu tô segurando ela. Gire sua sorte. Brincadeira. Oh! 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 Não, brincadeira. Ó, isso é porque o Senhor Limão dá hora. Como a gente dividiu os prêmios em dinheiro na mesa, vai tirar 50% pela risada que você fez não dá. Isso não tem preço. Isso não faz nem transação. Não tem problema. Tem que aceitar que você perdeu. Nem isso você merecia. Não sei de como. 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 Obrigado.